Boa noite, boa noite. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Estamos juntos, misturados, mas nunca complicados, irmão. Fui na casa do meu irmão pagar a jaqueta que eu comprei dele. E agora vamos para casa. Vamos dar um rolezinho na City, né? Vamos ver no centro como está. Olha o barzinho aqui, olha. O pessoal está no chope. Rap 10. Aqui onde eu compro o pneu, olha. Comprei o pneu da Tartaruguinha. Tchuzão, sem seta, Tchuzão. Nossa Senhora. O senhor já quebenda, gente, ó. Pelo menos uma setinha já ajuda, né? Olha. Ah, o Rornetão carburadão. Show, hein? A noite em Guará, ó. Olha o movimento. Aí a gente chega lá no centro da cidade, está tudo quieto. A praça não tem ninguém. Parece um cenário de filme de terror. Um muito obrigado a todos os inscritos no meu canal. Aos não inscritos, inscreva. Deixa lá seu like. A milhão. São José dos Campos. CB1000. Lindona, hein? Deixa aquele like no meu canal. Devagar, irmão. Pra que correr desse jeito? Devagar, irmão. Pra que correr desse jeito? Bello canhão, mas não temos pista pra isso. Se você começa a acelerar, já tem que parar. Linda nave. Anda muito. CB1000. Douradona. Pretona das rodas dourada. Show. Douradona. 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 Vai cair no colo da polícia lá Vai Vai devagar, irmão Tá louco? Nossa, cara, olha o movimento Opa, de segurar aqui pro irmão É brincadeira, né? Se vem babando Vamos, tchutchu, vamos Tchutchu O que eu falei A praça como sempre Não tem ninguém Lâmpada de LED Vamos pegar a avenida Lá no campo do Galvão Porque estão trocando As lâmpadas Que nem eu vão trocar da cidade inteira Tomara que troque dos bairros também Vai tirar essas amarelas Vai pô Estão colocando lâmpada de LED Então vamos ver Olha como é mais clara Olha que lindo Essa amarela que não tem nada a ver Ó, clarinha É mais ou menos o que era antigamente Uma parece estar ruim Meu pai do céu Nem bem trocou Já está assim Vai tio, vamos Aê Vamos, vamos Aqui esse cruzamento é perigoso Nossa, olha que coisa linda A claridade que deu na rua A vida que deu Muito mais top Tomara que troque também Nos bairros Aê, tiozão Shopping já está prestes a fechar Marquinhos, vamos Tio, vamos O quarto do carro está aberto Nossa, gostei dessa jaqueta Viu Show, mano Dez Nossa, cola no corpo certinho Não é quente Vamos passar lá na avenida agora Cheguinho lá na avenida Nossa, o golzinho rebaixado Parece um cabrito pulando Aqui também é LED A diferença da luz Nossa, a claridade é outra Já não viram isso aí antes Nossa, acho que o carro da frente está rebaixado Está pulando desse jeito Olha lá, o carro não anda Rebaixado também Olha, parece um cabrito pulando Nossa, olha LED aqui também Nossa, olha que top, mano É esse daí que nós queremos É, irmão A bike, a bike, a bike, a bike, a bike, a bike A fervura Vamos ver, olha o movimento Olha quantas A molecada Está bombando a avenida Parou de chover Limpou o tempo Esquentou Bomba Aqui é eu que paro Eu que paro Eu que paro Olha esse irmãozinho Para que é isso, cara? Falou para vocês Fiquem com Deus Aqui é o nosso hospital Fregalvão Nissan Até o próximo vídeo Um ótimo fim de semana Com muita saúde e paz No coração Tio, vou passar na frente do senhor Não tem como ficar atrás Está louco? Falou para vocês Até o próximo vídeo Fui, é nós Falou